Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, confira agora os resumos dos capítulos da novela Valor da Vida de 13 e 17 de fevereiro de 2023. E fique por dentro dos próximos capítulos da novela das 21 horas da BAM TV. Novela, Valor da Vida, capítulo de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. Após Carolina revelar que sairá de casa, Becas a convida para ficar com ela e conta que fez as pazes com Cláudia, Jesus comenta com Camila que Arthur vai ir embora com Asa para o Líbano. O neurocientista afirma que se acontecer alguma coisa com a jovem, Arthur sofrerá as consequências. Marta pergunta para Alexandre se ele se despediu do pai e o rapaz diz que fez questão de não vê-lo. Ao relembrar de seu passado com Arthur, Alexandre percebe que ainda dá tempo de consertar as coisas. Liga o carro e vai atrás dele. Novela, Valor da Vida, capítulo de terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Rita chega em casa e pergunta por Diana. Maria do céu diz que Sarah não quer que a filha fique com a sobrinha, já que está convencida de que ela foi a responsável pelo sumiço da criança. A jovem novamente acusa a mãe, mas Maria do céu afirma que nem a polícia acreditou nessa mentira, deixando-a irritada. Luiz conversa com Diogo e fica contente ao saber que o filho irá passar alguns dias em Guimarães. Vasco acha que Sarah e Rita precisam de ajuda. O empresário da Bastos Moreira se declara para Carolina e afirma que deseja ficar com ela, mas a investigadora científica se nega a reatar o relacionamento, já que pretende viajar para o Líbano com o filho e recomeçar sua vida. Vasco fica desolado, mas não se opõe, novela, Valor da Vida, capítulo de quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Dalva volta para casa com o irmão e conta que os dias de tráfico acabaram e que precisam sair dali. Cláudia aconselha que Marta e Alexandre refaçam o teste de DNA. Alexandre quer se encontrar com o pai, não importa onde ele esteja. Júlia sugere que os filhos foquem em guardar a herança e os deixa furiosos. Isa acha que deve conversar com Jesus e Arthur concorda com a ideia, já que Manuel e ele eram amigos. Eugênio se veste de mulher, mas garante para Bruno que não se sente atraído por homens. Jesus continua irritado com Renato e quer fazer novos exames. Alexandre checa o resultado do teste e chora. Novela, Valor da Vida, capítulo de quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Jesus fala que vai tentar encontrar alguma pista nas coisas de Manuel. Isa e Arthur agradecem. Maria Pia conta que está preocupada com o filho e não entende como ele conseguiu esconder seu relacionamento com Sara. Vasco, sem paciência, afirma que saiu do Brasil para ficar longe dela. Irritada com a resposta, Maria diz que ele é só um menino mimado e que não é melhor do que ela. O empresário pede para que a mãe vá embora, mas ela conta que foi roubado e ficou sem nada. Arthur pega seu telefone e nota várias ligações. Novela, Valor da Vida, capítulo de sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023. Isa liga para Jesus e conta que o teste de DNA de Arthur deu negativo. O neurocientista comenta com Renato que Arthur sofreu alguma alteração genética. Após o empresário entrar em casa, Jesus afirma que tem certeza de que ele é o Arthur que estava desaparecido, mas alguma coisa alterou o código genético dele. Pouco antes de sair, Camila comenta com Isabel que pretende contar toda a verdade. Arthur fica atordoado com o resultado dos exames e pede uma amostra de DNA dos filhos para que Jesus repita o teste. Julia revela para a dona da marca Camille que sempre soube que ela era amante de seu ex-marido no passado, porém não pretende misturar negócios com a vida pessoal. Atenção amigos do canal Sérgio Bastos Oficial. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no valeu para o canal crescer cada vez mais. E se estiver gostando da novela Valor da Vida, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.